Esta é uma canção que o meu primo Ronaldo escreveu Que por imprudência de um doutor ele perdeu a mulher do sonho seu Ô cumpade Ronaldo, pra todo problema tem uma solução Lá do lado estamos juntos, meu irmão Já faz mais de dez anos Que isto aconteceu Perdi a minha mulher Ela foi morar com Deus Todo dia me lembro dela Ah, se eu pudesse rever Pelo menos um minuto Pra matar a saudade que eu sinto de você Vai chegando a tardezinha Me aumenta a solidão Ao ver meus filhos sozinho Mais doer meu coração Já faz mais de dez anos Que isto aconteceu Perdi a minha mulher Ela foi morar com Deus Todo dia me lembro dela Ah, se eu pudesse rever Pelo menos um minuto Pra matar a saudade que eu sinto de você Vai chegando a saudade que eu sinto de você Vai chegando a tardezinha Vai chegando a tardezinha E aumenta a solidão Ao ver meus filhos sozinho Faz doer meu coração Faz doer meu coração Ah, se eu pudesse rever Ah, se eu pudesse rever